E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, galera, eu tô aqui com a minha todê fuçadona, que cês tão ligado que tá com mais de 330 cavalos, ela tá até mais potente do que o meu cachorro, né? E eu também estou aqui com a minha XJ6, que recentemente eu acabei de modificar ela, a gente fez um monte de mudança na XJ, ela tá muito bonita, não foi mexido nada no motor dela, ela tá com o motor original e, mano, sinceramente, né, a XJ ficou bonita, né, galera? Fala aí, mano, a XJ6, na minha opinião, tá na melhor fase dela, mano, ela tá, tipo, tá muito bonita, velho. E eu resolvi fazer um teste aqui hoje, bem de leve, tá ligado? Andando com as duas motos. E pra isso, eu convidei aqui meu amigo Ian Tube pra fazer essa participação comigo. Ô, Ian, mano, você não andou na today, tá ligado? Você já andou na XJ, mas, mano, você não tem noção como essa todayzinha tá forte, mano. A galera, eu acho que vai impressionar aí com o resultado, viu? Será? Magrelinha desse jeito? Mano, o negócio é o seguinte, a today, rapaziada, ela é bem leve, né, mano, comparado com a XJ, ela tem bastante torque, tá ligado? E nesse vídeo, eu e o Ian vai sair aqui, a gente vai cada um em uma moto e vamos dar uma volta pra ver qual que, tipo assim, que tem uma resposta melhor. Eu boto minhas esperanças ainda na XJ6, é lógico. Porque, né, mano, a todayzona é forte, mas a XJ6 é uma XJ6. Então, nunca duvide do poder de uma XJ6, né? Ó, pra vocês já terem uma base, vou fazer aqui uma leve competição de som. Qual das duas aqui vocês acham que berra mais? Qual que você aposta aqui? Acho que é a XJ, né? A XJ? Vamos fazer o seguinte, liga a XJ ali mesmo pra mim, fazendo um favor. Dá uma partida nela aí. Vamos ver. Dá uma partida aí. Liga aí, liga aí. Beleza. O Tatinho já tá ligando, hein, pai? Beleza, beleza, deixa ligada. Agora, vou ligar a today, mano. Vou ligar a today aqui. Sabe ligar a today? Dá uma aceleradinha de leve e aperta. Vai! Tá bom. É, rapaziada. A briga tá boa aqui, mano. Qual das duas vocês acham que é mais brava, mano? Desliga aí, desliga aí, desliga aí, desliga aí. Desliga aqui. Senão não escuta mais nada. E, mano, vocês deu pra ver aí que a today, velho, não sei. Se colocar as duas pra cortar giro, eu falo que a today tá berrando mais do que a XJ. Porque ela tem um barulho estralado. E a XJ tem um barulho de moto super esportiva, né? Um ronco quatro cilindros. Então, eu acho que a today, mano, acaba tendo um barulho, assim, mais ardido. Mas agora, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa. Vamos pegar essas motos. Vamos dar uma volta. Vamos fazer um teste. Today versus XJ6. Qual das duas... Descobriram minha casa, hein, mano? Descobriram. Tem gente cortando tija ali no portão, mano. Tomara que não seja um vizinho invejoso ou coisa do tipo, tá ligado? Eu sei que, mano, tô pronto aqui agora. Vamos sair daqui de casa pra gente pegar e acelerar a XJ e a today. E vamos ver qual das duas aqui que vai levar a boa, mano. Qual das duas vai se desempenhar melhor. A XJ66 ganha de final. Mas eu não sei se ganha de começo da today, porque a today tá muito ligeira. Então, vamos pro teste. Antes, já deixa aquele like no vídeo. Se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais vídeos igual esse. E, sem mais delongas, partiu testar today versus XJ6. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O Ian vai na XJ. Mano, minha XJ tá bonita demais, velho. E eu vou aqui na monstra aqui, ó, na todayzera. E, mano, vamos ver como que vai ser isso. Será que o Ian tem o toque ali, mano? Eu sei que, mano, falar pra você a todayzona tá bruta, rapaziada. O bichinho tá bruta, hein, mano? Ó. Negócio é o seguinte, mano. Eu vou intimar o Ian aqui. Oi, Ian. Tá ouvindo? Vamos arrancar aqui nesse sinaleiro aqui. Vamos ver quem que leva das duas. Beleza? Cuidado, hein, ó. Não. É de boa aqui a XJona. E a today, rapaziada, dá um duelo bom. Lembrando que a gente só vai dar uma saídinha aqui, mano. Não vou deixar a velocidade subir, né. Só vou sair um pouco mais rápido, só. Só pra gente ver a diferença aí entre a today e a XJ, mano, dentro da cidade, tá ligado? Tipo assim, em baixa velocidade. Vamos ver agora, vamos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ô, louco! Ó, tudo bem, rapaziada. Cê é louco! E aí? Hã? Cê é doido, fio. Quer ir outra? Vamos outra, vai. Um, dois, três e... Vai, vai! Ih, agora a XJ foi. Tá pega, mano. Mano, tá brabo, hein, véi? Caraca, mano. Mano, a today tá monstra, rapaziada. Deu uma chamada boa ali com a XJ. É... A gente não saiu junto no mesmo tempo, tá ligado? Pra saber certinho. Eu sei que a todayzona deu um trabalho pra XJ naquela primeira ali dos grandes, mano. Né? Na segunda a moto deu uma empinada. E aí eu acabei soltando a mão. Tá pega, mano. Tá pega. Olha. Nossa senhora, mano. Ô, o negócio tá andando muito, mano. Tá andando muito, rapaziada. A todayzona tá brabo, mano. Olha isso, mano. Tá pipoco, mano. E tá estralando um escape bonito, hein, mano. Ô. Na segunda que a gente saiu, a moto deu uma empinada, mano. Senão, acho que tinha dado pau a pau de novo, hein. Você é louco, hein, cachorro. A gente se acelerou, porque eu vi que isso é gatão. É. Vamos virar aqui, ó. Vira aqui, vira aqui. Vamos virar aqui, rapaziada. Ó. Tá pega, mano. Tá bruta, hein, mano. Motinha tá bruta, rapaziada. Tá ignorante, mano. É sério, mano. A todayzona tá ignorante, velho. A XJ tá gata, hein, mano. A XJ... Tá linda, hein, mano. A XJ tá bonita demais, mano. É. Você é louco, rapaziada. A today deu trabalho pra XJ, mano. A today deu trabalho pra XJ nessa brincadeira. Ih, o manete aqui soltou o parafuso. É, a today. A today sempre estragando alguma coisa. A today sempre dando um pau, né, mano. Já soltou aqui um parafuso. De lei, né, mano. Ô, o bagulho só quebra, velho, aqui, ó. É, o louco, hein, mano. Ih, rapaziada. Eu não sei, mano, se a today... Como que ela dá, tá ligado? Eu sei que a gente notou que tinha um óleo vazado hoje dela, mano. Então, não sei, mano. Se vai acabar voltando pra oficina, mano. Eu dei poucas vezes com a moto. E... Nossa, tá vazando um óleo, mano. Vai, louco. Tô girando. Tá vazando um óleo. Nossa, eu quero ver aqui, ó. A XJ aqui agora. Tá, agora falar pra você. Hora de... Hora de verdade. Olha, olha. Na hora que ficar verde, você não perdoa. Você sai. Então tá. Na hora que ficar verde, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapaziada. Na hora que ficar verde, hein. Vamos ver, vamos ver. Oh! Tá pega, mano. Tá pega, velho. Tudeizeira pulou na frente, rapaziada. Só que essa eu tomei venga, hein, mano. Nessa a XJ levou, tá ligado, mano. Que loucura, velho. As duas, mano. Você é doido, rapaziada. Eu não achei que a Tudei tava tão monstra, não, mano. Eu acho que contra uma meiota não tem chance, hein. Acho que contra uma meiota, rapaziada, não dá não, hein, mano. Ela tá muito bruta, mano. E tipo assim, eu não tô com o macete certinho pra arrancar com ela, tá ligado? Então, ela acaba empinando. Tipo assim, ela acaba levantando, tá ligado? Então, eu não sei, mano. Vamos, hein, vai. Tá pega. Olha, demorou pra ele pegar a Tudei, velho. Demorou, mano. Vai, bô. Tudei, tá monstra, rapaziada. Ó, esse carrinho aqui tá brabo também. Tá, pega. Chamou na reduzida aqui pra dar uns pipocos. Uhul. Olha aí, ó. Chegou a engasgar. Vamos, stream, mano. Nossa Senhora. Moleque. Cê é doido, mano. Até dá uma emocionada, velho. Drando uma linda que sobe aqui e dá uma brincadeirinha com a Tudei, mano. É coisa de louco, rapaziada. Fazer o seguinte, mano. Vamos parar essas motos aqui. Pra tirar nossas conclusões. Porque, mano, o bagulho ficou doido, velho. Top, mano. Top, top, top. Cê é louco. Chegamos aqui. E o Antobio foi no toque da XJ. E, mano, o que que cê achou, velho? Cê achou que a Tudei agora tá monstra ou não? Tá monstra, velho. Cê viu que, mano, tipo assim, eu empinei na hora de sair e tal. Mas, mano, a gente só deu uma saídinha só pra ver, rapaziada. Eu queria fazer o teste mesmo, mano. Em um local, tipo assim, que dá pra gente correr. Um lugar, assim, que deu pra passar de 60, né? Que cês viram ali que, mano, eu só saí em primeira, segunda e, tipo, já soltei, sabe? E, mano, realmente a Tudei me surpreendeu nessa. Eu não achei que ela tava tão rápida, mano. Cês não têm noção. Cês devem estar falando, não, Mike, cê tá de converseiro porque cê tá fazendo o marketing da sua Tudei. Mas, rapaziada, realmente, dá pra perceber que o peso da XJ dá uma segurada nela, né? Comparado, né? Mas a hora que mais surpreendeu não foi na largada. Foi uma hora que cê acelerou, que eu acelerei pra ir atrás e não chegava. Falei, tá porra, correio. Tava difícil, né? Tava difícil de chegar na Tudei. Né, então, Tudei, provavelmente, a gente ainda vai fazer mais ajustes nela. O motor dela tá com 330 cilindradas. O motor dela tá novinho. Dá pra fazer bastante coisa nele ainda, pelo que o pessoal da Autogiro me falou. Então, vamos testar ele mais vezes aqui, pra daí a gente saber o que faz. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais vídeos igual esse. E, bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Fui!